Música Primeiro dia da Expofeira com muito sucesso, muitas pessoas aqui presentes e nós vamos falar agora com o fenômeno da música brasileira Demora o Coelho, ele quer sucesso na Bahia, em todo o Brasil e mais uma vez dar esse presente ao povo de Feira de Santana abrindo esse grande espetáculo e vai falar da satisfação de mais um ano presente aqui na Expofeira em Feira de Santana Um abraço a todos da TV Caldeirão, realmente é uma satisfação muito grande mais um ano participar desse grande evento, nessa cidade querida que eu gosto tanto que me recebem sempre com muito carinho fico feliz de mais um ano voltar aqui e participar dessa grande festa que é uma festa empreendedora, uma festa que além das atrações musicais você tem também atrações que geram um reforço na nossa economia e eu acho que por aí há uma somatória realmente de interesses É André Mário, a gente fica feliz mais uma vez você em Feira de Santana e o mais importante de tudo isso é a referência que você tem passado para o mundo, para o Brasil, essa referência, essa cultura viva a gente que gostaria de perguntar, para que sirva de exemplo, para muitas pessoas que estão lhe ouvindo agora nesse momento de onde vem tanta inspiração para tantas composições que mostram a realidade do nosso país? Na verdade o gosto pelo forró, a paixão pelo forró e até paixão mesmo porque eu faço esse gênero musical comprometido com ele por mim pode ter a moda que tiver, eu estou no meu centro ali comprometido com ele porque recebo, sabe, essa sintonia do meu público não, vai assim que você está indo bem, é dessa forma que nós queremos e isso faz bem ao meu gosto então, evidentemente que não só a minha composição são as composições de vários poetas que esse Brasil tem a partir da minha Bahia é um celeiro de gente de alta competência e quando você prospecta isso para o Brasil você vai encontrar pessoas aí talentosíssimas com mensagens contributivas, entendeu, para a sociedade brasileira e eu me pauto disso aí, em levar alegria em levar música de qualidade com conteúdo que possa servir no dia a dia de qualquer pessoa, entendeu, que possa se identificar com sua história cantamos o Nordeste, cantamos o amor, cantamos o social cantamos tudo o que a gente acha que é contributivo para o ser humano é dessa forma que eu me realizo dentro desse forró tão querido Bom compositor, bom pai, bom esposo a gente gostaria de saber, para encerrar essa entrevista vem alguma novidade por agora vem CD novo, como é que está alguma surpresa para esse público maravilhoso? Passamos agora, né, esse semestre aí do São João e estamos pensando, claro, no CD que deverá ser lançado no próximo ano então é um trabalho agora quer dizer, o trabalho já vem sendo feito de pesquisa estamos finalizando para que possa entrar em estúdio e vir com um projeto aí, se Deus quiser, no próximo ano essa é a nossa expectativa, já vai fazer quase dois anos que eu não saio com CD inédito e agora já está na hora mesmo de sair já com 20 CDs, dois DVDs, um livro já está precisando vir agora conteúdo que está sendo cobrado pela galera mas tem um pouquinho de paciência aí que logo está chegando aí, se Deus quiser obrigado a TV Caldeirão, obrigado a você claro, sempre generoso, a você e a sua equipe todos os anos me recebe assim com muito carinho e eu mando um beijo carinhoso é para essa nação forrozeira que nos prestigia e nos faz estar aqui hoje, hein valeu galera beleza, 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 beleza boa noite gente, boa noite que coisa boa estar aqui com vocês valeu, valeu tá subindo o fumaceiro, do lado das capoeiras fumaceiro, 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 fumaça polo e do ar olha o fumaça polo e do fumaça polo e do fumaça polo e do fumaça polo e do ar vem todo a azul brin na mão Se você se alinhar, eu alinhar nesse adulto. Pois abençoa pra vocês, viu? Obrigado pela presença. E vamos de boa! Nossa Senhora, Martina, o pé do chão! 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 Mas nem se despede de mim! Nem se despede de mim! Já chega a culpa nas horas, o pé do chão! Nem se despede de mim! Já chega a culpa nas horas, o pé do chão! Já chega a culpa nas horas, o pé do chão! Já chega a culpa nas horas, o pé do chão! E a sustão da coração, esse amor renais será! Já chega a culpa nas horas, o pé do chão! Já chega a culpa nas horas, o pé do chão! Já chega a culpa nas horas, o pé do chão! Já chega a culpa nas horas, o pé do chão! Já chega a culpa nas horas, o pé do chão! Já chega a culpa nas horas, o pé do chão! Já chega a culpa nas horas, o pé do chão! Já chega a culpa nas horas, o pé do chão! Já chega a culpa nas horas, o pé do chão! Já chega a culpa nas horas, o pé do chão! Eu sou o meu filho, eu sou o meu pai Vamos lá enquanto morrem, comportando o povo Pra dançar, a gente vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso! Que coisa linda Escuta a polenquinha Escuta a polenquinha Tem uma ponteirinha no meu coração Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu chorei, você chorou também Enganando a alma, machucando o coração E só Deus sabe o quanto eu te quis A gente junto, tudo era mais feliz Vou te ligar pra te dizer que o meu peito não quer mais sofrer Chega nessa solidão, do outro lado é de ouvir a tua voz Viva mundo que sou, mundo do seu coração Chega nessa solidão Mundo do seu coração Mundo do seu coração Mundo do seu coração Cadê a minha cantora? Cadê a minha cantora? Representando o Pedro Santana Eu sou que o tempo vai dizer o que é melhor que das noites Saudade vai entrar para onde se foi Provando que a distância não é nada Mas tu, que me perdeu pra aprender a me dar valor Já sabe por este que eu não fiz o valor Sincero e verdadeiro que eu te dava Se eu chorei, você chorou também Enganando a alma, machucando o coração E só Deus vale o quanto eu te quis A gente junto, tudo era mais feliz Vou te ligar pra te dizer que o meu afeito não quer mais sofrer Chega dessa solidão do outro lado Desde ouvir a tua voz me falando que estou No nome do teu coração Chega dessa solidão Que o meu afeito pode te ouvir tua voz No nome do teu coração Que o meu afeito pode te ouvir tua voz No nome do teu coração Vou te ligar pra te dizer que o meu afeito não quer mais sofrer Chega dessa solidão do outro lado Desde ouvir a tua voz me falando que estou No nome do teu coração Vou te ligar pra te dizer que o meu afeito não quer mais sofrer Chega dessa solidão do outro lado Que o meu afeito não quer mais sofrer